Aqui é aquecimento da cidade de Pujuca, antes da bola rolar, exatamente aqui, 14 horas e 25 minutos, aqui na Arena de Pujuca, da Bahia e também do Brasil, esporte a vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia! Um jogão de bola, Pujuca empatou primeiro lá dentro contra a Terra Nova, seleção boa, vai pegar lá o defeito, se for goleado, vai ficar de 5 a 0, diante da forte seleção de Simões Filho. E domingo que vem vai ser aqui, Simões Filho e Pujuca, um jogão de bola com certeza! Aí galera, tá filmando vocês aí, você vê sua imagem, você vê sua imagem na hora aí, tá aí você! Filma aí, vê sua imagem na hora aí, você assina sua imagem aqui, filmando, né? Aí Nádia, Nádia, você aí, tá filmando, aí sua imagem aí! Vamos juntos, chiquitinha! Esporte a vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas! Vamos que vamos nessa galera! Liga aí a corrente da vitória, assenta a luz da esperança! E aí E aí E aí Obrigado.